É o Marco, começa o jogo, inclusive, bola com a primeira finalização aí da equipe do União de Nova Prata. É meio difícil, porque tem muito ferro, né? Olha o domínio da cabeça número 2 e o gol! É da Pepe! É o Jonatas Ribeiro, faz o giro, toca entre as pernas do Gavi. Bonito o gol, acabou aproveitando bem e fez o giro dentro da área na cobrança ali de lateral. Aproveitou também o descuido defensivo ali da equipe do União para conseguir abrir o placar. Placar aberto, agora não está mais tudo igual, Pepe na frente 1x0. É, estava caindo de madura esse gol da Pepe, vinha crescendo. Vem mais uma chegada agora com a camisa número 6! Teve desvio antes, mas pintou o gol! Augusto Brollo, camisa número 6, bate de bico, Gustavo. E amplia a vantagem para a equipe da Pepe. Vai a Giovana para a cobrança do lateral. Começa ali com a camisa número 33, que é o Patrick. Essa bola perdeu e aí ficou aberto! Gol! É da Pepe, Vitor da Costa! Acabou tentando se livrar ali da marcação o Patrick. A marcação apertou em cima dele. Roubada de bola do Jonatas, a bola sobrou para o Vitor, que ele aproveitou muito bem para fazer o terceiro gol ali da Pepe. Camisa número 8, fazendo um bonito jogo também nesse segundo quarteto. Jogando muito bem, né? A Pepe abrindo 3x0. 3x0 agora vem mais uma vez, como a gente costuma dizer, batendo um pouco de cabeça a defesa, o setor defensivo da equipe de Nova Prata. Vai bem na jogada, ele que acabou de fazer o gol, né? O Vitor! Olha o giro, olha a chance, driblou bonito! Ia saindo o golaço, mas no rebote sobrou para ele! João Furlan! Amplia a vantagem para a equipe de Antônio Prado, Gustavo. 4x0. 4x0 para a equipe de Antônio Prado após os 10 minutos desse primeiro tempo, né? Conseguindo construir bem as suas jogadas, participando bem do jogo. A equipe do União se perdeu um pouquinho na questão marcação, né? É, posicionou a barreira, bateu forte, estava fechando bem o Eduardo, até tira da barreira a Giovana, mas o goleiro Eduardo faz a proteção certa de cabeça! Que isso! Bonito gol o segundo dele, Vitor! Recurso, hein, Gustavo? Golaço! Ele aproveitou ali a bola, a Giovana acabou não conseguindo cortar nela, até dar de cabeça, deu aquela casquinha e a bola sobe, e o Vitor não quis saber, mandou de cabeça direto, aproveitando que o Davi estava um pouquinho adiantado para fazer o quinto da Pepe, 5x0. Já tinha ficado no caminho, mas salvou! E agora vamos ver se pinta o gol, não deu tempo! Acabou antes da finalização. O Patrick ficou bravo, não gostou, né? E o árbitro abriu o sorriso, né? Dizê-lhe, pô, o Cristiano agora está brincando ali com ele, né? Que acabou o tempo lá em cima dele, né? Cristiano é resenha demais, já percebi isso também. Dizê-lhe, pô, cara, estava no ataque? Como é que tu termina o jogo agora, né? Aquelas horas que a gente fica bravo com o FIFA, sabe? E é uma reclamação que... Porque o futsal não tem a crédito. Não tem essa, né? Não tem essa, o juiz não... Então acaba o jogo, tem que acabar e deu. Porque aconteceu outra resenha ali embaixo, não peguei muito a ideia, mas me pareceu que a Carol tinha colocado 15 minutos, o Cristiano mandou um amarelo para ela. Não foi corrigido, vai a Pepe aí, ó. Olha a chance e o gol contra... Que pena. Olha a infelicidade aí do jogador do União. É o camisa número 5. E acontece, né? Essa bola aí o cara vai tirar, né? O camisa número 5 é o Wesley. Vai na ânsia de tirar, né? Tu não tem essa intenção, né? E o problema é que acaba matando o goleiro, né? O Vicente acaba ver que ele foi... Fazendo uma boa partida, um bom início, né? Mas ele não deixou dele, né? Já o Jonatas já marcou camisa número 2. O João, camisa 4, marcou também. O Augusto, camisa número 6. E o Vitor marcou duas vezes o jogador aí da Pepe. Além do gol contra, marcado pelo Wesley. Vem a chegada agora do Bruno. Tocou a saída. Tá aí o gol dele. Falei que não tinha saído dele, agora saiu. Capitão da equipe da Pepe. Aproveita a roubada de bola. Ele recebe a bola do Jonatas. Dribla o marcador e dá um toque sutil, sutil. Na saída do goleiro. Bruno continha o nome da atração, Gustavo. Vem chegando. Vamos ver, quem sabe agora Brian. Não pegou legal na bola, mas teve rebote. O gol! Pinta o tão aguardado. Gol da equipe de Nova Prata do União. Pedrinho no rebote, Gustavo. Aproveitando bem o rebote, mas boa finalização ali do Brian. Ele que tem a torcida, a família inteira que tá acompanhando ele. Pegou mascadinho na bola ali o camisa número 69. Mas foi o suficiente ali pro goleiro. Esse é outro Augusto, esse que toca errado. Olha a jogada. Ainda se empolgou agora, foi pra cima. Foi travado bem ali pelo Bruno. Bruno vem pra bola. Vai bater. Mais um dele. Vencendo o goleiro, Davi. Substituições e algumas alterações, como a equipe do União também, né? Deu uma pequena mexida ali no time, mas segue aí com... Olha a saída e pinta mais um. Mais um gol da equipe da Pepe. Esse é o camisa número 4, Gustavo. É o João Furlan, que já tinha feito um também. Também fazendo o seu doblete no jogo. Segundo gol dele e também segundo gol do... Do João. E é o nono gol da equipe da Pepe. Fazendo uma grande goleada contra a equipe do União. Orienta a sua equipe ali, o Brian. Começa o jogo com o Augusto. Augusto dribla o João, vai pra cima. Tentou achar ângulo pra bater e conseguiu! Golaço, Gustavo! Augusto! Esse aí ele chamou a responsa, né? Ele que é o capitão aí da equipe. Puxou pra cima. Foi puxando pra perna direito. Parecia que ele não ia ter ângulo, mas nessa puxada pro lado, ele trouxe também aí o goleiro. O 17, que é o 8. Esse que tá com a bola, camisa número 4, vai fazer o pivô aí. É o Chulé. Olha a batida do goleiro. Capitão ali da equipe do União. E o goleiro reserva, né? Entrou no lugar aí do Cris, o Gui. E olha o gol da equipe da Pepe! É dele, Rafael, que também acabou de entrar, Gustavo! Nem deu tempo de falar do Rafael, que ele tinha acabado de entrar, né? Tava olhando a jogada do União, tava olhando a jogada do Gui, né? Ele que entrou pra fazer essa jogada como goleiro linha. E foi realmente por isso que ela acabou dando errado, né? Porque tava com o gol aberto, aproveitou bem a equipe da Pepe. Agora quase que essa bola acabou entrando, né? Deu no travessão ali. Acabou acompanhando ali o João. Entrou também camisa número 3 na equipe do União. É o Cauê. Olha o gol! Gol vibra bastante. Eu acho que é o... O Borsati? Borsati. Borsati é o touro do gol. Pegou ali de primeira, faz coraçãozinho ali pra câmera também. O camisa número 10. Bateu bem, bateu forte ali na cobrança de lateral. Essa funcionou, essa deu certo, né? A equipe de Porto Alegre, pro próximo jogo, já se encontra presente, tá? A gente já vê alguns atletas aqui, presentes na quadra, acompanhando esse jogo. Olha a bola desviada, vai entrando o Gustavo e o gol! É da equipe da Pepe! Gabriel Conceição, contando com o desvio no meio do caminho, encobrindo o goleiro. Encobrindo o goleiro ou o fixo, né? O defensor. Repõe ali o Iago. A bola sobra no Lucas, imprensada. Vai sobrar no Fabrício, vai sobrar no Torresan. Meio sem querer, defende, mas ele dá jeito! Esbanja recurso! Gabriel Torresan é o nome da atração, Gustavo? Ele que fazia uma boa partida, né? De bastante entrega, de bastante imposição física também. Consegue fazer o gol, terceiro gol da Pepe, colocando a Pepe mais próxima ainda da vitória aqui na categoria sub-15, agora 3x1. 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 Obrigado.